E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre a menina do grito do Minecraft. Porém, eu vou pegar só um tempinho desse vídeo com um aviso bom pra vocês. Se você curte o canal e não quer perder nenhum vídeo, clique em inscrever-se e logo em seguida ative o sininho. Isso vale pra quem assiste os vídeos do smartphone ou do computador. Fazendo isso, você receberá uma mensagem sempre que a gente postar vídeo novo no canal. Aproveitando que já está aqui, deixe aquele comentário legal e também já deixa o seu gostei, beleza? E claro, não se esquece de conferir os outros vídeos da nossa série de lendas e mistérios de dois jogos. Temos vídeos do Heal O'Brien, do Noob, do Scary Enderman, do Zombie Pigment, da Entidade 303, do Leak, do The Miner, além de vários outros. E se você curte série de Minecraft no modo sobrevivência, dá uma olhada na Fazendinha Vortex, que é a série do canal. Ela está bombando demais. O link também está na descrição. E agora sim, vai deixando aquele like que o vídeo vai começar. Hoje é o dia de conhecer uma das novas histórias, que está ganhando muito destaque aqui no YouTube. Eu estou falando da misteriosa Menina do Grito. Sim, mas uma lenda parece estar ganhando fama através de muitos jogadores do Minecraft. E nesse meio, muitas dúvidas e questionamentos têm surgido a respeito dessa novidade. Desde a semana passada pra cá, muitos inscritos me pediram para falar sobre esse novo mistério. Eu acho que desde o início do canal até hoje, esse foi o vídeo mais pedido. E como eu já disse, essa é uma novidade que ganhou destaque bem rápido. E muitos ainda não sabem o que essa possível lenda pode fazer dentro do jogo. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar que essa tal lenda estava dentro do Minecraft. Mas claro, devido a muitos pedidos, eu decidi iniciar as pesquisas. Então, eu fui assistir alguns vídeos que mostravam essa criatura. Aproveitei também para buscar informações em alguns sites e tentei entender o que isso realmente pode significar. Então, fiquem ligados, que ao longo do vídeo, eu vou tentar mostrar o que isso realmente pode ser. Para iniciar, vamos ter como base essa imagem, que parece ser o tipo de skin usada pela Menina do Grito. De cara, já podemos perceber coisas realmente diferentes em relação a um skin humanoide do Minecraft, como seria o caso do Steve, que é o personagem principal do jogo. Nessa skin da Menina do Grito, é fácil de notar que ela tem uma pele relativamente pálida, como se fosse algum personagem de filme de terror, suspense ou algo do tipo. Também podemos perceber que ela não tem olhos, porém, eles podem estar cobertos pelos longos cabelos escuros dessa criatura. O último ponto visível, e provavelmente o mais chamativo desse mistério, são as manchas de sangue pelo seu corpo. Sim, esses pontos vermelhos já foram citados por muitos como sendo feridas, e notem que eles estão em praticamente todo o corpo dessa possível menina, dos pés à cabeça, deixando a história ainda mais curiosa sobre o que poderia ter acontecido para resultar em tais lesões. É, como vocês viram, a skin dessa criatura é bem diferente. Mas como muitos sabem, para iniciar qualquer coisa, é normal se buscar referências para se basear na criação de algo. E no caso dessa Menina do Grito, do Minecraft, eu acredito que não tenha sido diferente. Digo isso, pois existem dois filmes bastante conhecidos, e que podem ter servido como referência para a criação desse novo mistério. Os filmes são O Chamado e O Grito, e você não ouviu errado. Esse segundo filme é realmente chamado de O Grito. Coincidência com o nome, A Menina do Grito, não é mesmo? O mais curioso é que em ambos os filmes tem uma personagem com as mesmas características da Menina do Grito do Minecraft. Nessa imagem temos as personagens dos dois filmes, e como vocês veem, elas têm a pele pálida, e também têm os seus olhos um pouco cobertos pelos longos cabelos escuros. Mas e aí, quer dizer que o filme se baseou no Minecraft? E a resposta é não. O filme O Chamado foi lançado em 2002, enquanto o filme O Grito foi lançado em 2004. E como muitos sabem, nessa época o jogo Minecraft ainda nem existia. Então já podemos crer que um dos filmes, ou até os dois filmes, serviram como base para a criação desse novo mistério do jogo Minecraft. Ah, e antes que eu esqueça, esses filmes são de mistério e terror. Então, caso algum de vocês queira assistir, lembrem-se de respeitar a classificação indicativa, pois eles não são apropriados para o público infantil. E para dar continuidade, eu tenho que dizer que esse tipo de mistério que envolve uma garota com essas mesmas características assustadoras que eu já citei, não é novidade nos jogos. Saiba que, no GTA V, isso também acontece. Isso mesmo, a Rockstar já é bem famosa por inserir segredos dentro dos seus jogos. Segredos esses conhecidos como easter eggs. E dentro dos seus jogos, é possível descobrir vários. Um deles é uma garota fantasma, que pode também ter sido referência para a criação da menina do grito do Minecraft. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, pois o foco desse vídeo é o Minecraft. Mas depois eu posso fazer um vídeo dedicado apenas para falar sobre esse mistério do GTA V. Caso vocês queiram, comentem. Renan grava o GTA V. Mas, de forma resumida, o mistério é esse aqui. Uma garota surge no alto de uma montanha. Porém, não é possível se aproximar muito. Sendo assim, é necessário usar o zoom da mira de alguma arma para ver os detalhes. E esse mistério foi inserido pelos próprios desenvolvedores. Sim, ele realmente está presente no jogo e não é nenhuma modificação. E vale ressaltar que o GTA V foi lançado em 2013, bem antes dos surgimentos dessa possível lenda da menina do grito do Minecraft. Quero dizer que, além dos filmes que eu já citei, esse mistério do GTA V também pode ter sido usado como base para a criação desse novo mistério da menina do grito. Ok, ok. Sabemos que essa criação da menina do grito não é tão original assim. Ela realmente pode ter referências externas. De qualquer forma, vamos a mais perguntas. Quem poderia ter iniciado esse mistério? Será que foram os desenvolvedores do Minecraft? Ou será que isso foi apenas um mod feito pelos jogadores? Para responder isso, é simples. O Minecraft é um jogo voltado para o público infantil e não é possível ver sangue dentro do jogo. E para dizer que isso nunca aconteceu, o mob Zombie Pigman já teve a sua skin assim, com sangue e amostra, mas isso só aconteceu em uma versão antiga. E claro, isso foi atualizado em versões futuras e já tem um bom tempo que ele está assim, sem aquelas manchas de sangue pelo corpo. Inclusive, os mobs ocultos, mais conhecidos como Leak, Herobrine e por aí vai, não contam com manchas de sangue pelo corpo. Ou seja, os desenvolvedores certamente não criaram essa lenda da menina do grito. Então, quem poderia ter feito isso? Provavelmente, algum criador de mods. Já sabemos que existem vários e vários tipos de modificação para o jogo Minecraft. E criar essa menina do grito é algo totalmente plausível. Talvez, se essa lenda já existisse há algum tempo atrás, se ela não tivesse sangue na sua skin, e principalmente, se ela tivesse uma história mais curiosa ou um pouco mais original, eu até poderia acreditar nela. Mas, pelo que eu vi, ela surgiu recentemente. E nas gravações que eu assisti, eu não acredito que isso possa ser mais um novo mistério do jogo. E eu acredito que isso possa ser, na verdade, um mod. E como eu já falei, isso não seria nada tão surpreendente assim. Como muitos sabem, até um tempo atrás, um dos assuntos que estava em alta eram os palhaços assassinos. E não demorou muito para de que, de alguma forma, eles começassem a aparecer no Minecraft. E, claro, aquilo também foram mods. Muitos, na época, até pediram para que eu falasse sobre aquilo, mas não tinha sentido. Eu já sabia de cara que aquilo era uma modificação. Havia até tutoriais ensinando a como instalar aquele mod. E, bem, eu acredito que seja essa a mesma situação da história da Menina do Grito. Existem até séries que mostram ela com uma grande frequência. Entretanto, como pode uma lenda? Como pode um mistério aparecer de forma tão constante assim no jogo de apenas algumas pessoas? Estranho, não é mesmo? Os vídeos que eu assisti, e que eu acredito que muitos já viram sobre a Menina do Grito, mostram como esses mods são facilmente manipulados, realizando ações já premeditadas. Eu poderia ir mais fundo nessa história, mas eu realmente não acho que ela vale tanto a pena. Inclusive, o vídeo ficou até mais longo do que eu imaginei. Ah, isso não é uma crítica a quem usa mods. Isso é, inclusive, normal. Existem, inclusive, modificações bem legais para o Minecraft. O possível problema é usar os mods e tentar fazer uma história como se aquilo fosse real ou original do jogo, confundindo alguns jogadores, fazendo com que esses jogadores dediquem muito tempo buscando algo no jogo que jamais irão encontrar. Pelo simples fato de ser uma modificação, mas que é exibida por muitos como se fosse realmente algo que existisse no game. Como eu disse no início, eu só fiz esse vídeo devido a muitos pedidos dos meus inscritos, e eu espero que vocês tirem suas conclusões. E claro, fique à vontade para deixar as suas opiniões nos comentários. E bem, pessoal, com base no que foi mostrado, eu posso dizer que a história da menina do grito do Minecraft pode até ser assustadora, mas eu acredito que isso tudo não passa de uma modificação, tornando assim tudo isso uma história não real. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. E se não é inscrito, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E lembrando que os links dos vídeos que eu citei estão na descrição. É muito importante que vocês assistam para que nós possamos continuar na produção de mais vídeos. E se você curtiu muito esse vídeo, mostre o nosso canal para os seus amigos. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!